Oi, oi, pessoal! Aqui é a Ju e eu tô aqui com a Marcela Jung. Oi, gente! Tudo bom? Vocês sabem que ela é minha coach, eu já comentei, já teve vídeo aqui no canal com ela também. E hoje a gente trouxe um vídeo muito especial pra vocês, que é com dicas de livro, justamente pra desenvolvimento pessoal. Então a gente espera muito que vocês gostem. Bom, gente, então no vídeo de hoje a Marcela vai dar pra gente algumas dicas de leitura de livros, de autoajuda, desenvolvimento pessoal. E aqui no canal não tem tantos vídeos sobre livros desse tipo, porque eu particularmente não tenho tanto hábito de ler, mas já estou mudando isso mesmo. Eu tenho lido alguns livros do gênero e tenho gostado muito, tem me ajudado pra caramba em várias áreas da minha vida. Então é por isso que a Marcela tá aqui hoje pra dar algumas dicas, justamente pra você que não tem tanto hábito de ler esses livros, ou até mesmo se você já tem o hábito de ler livros de autoajuda ou desenvolvimento pessoal e está procurando novas dicas aí. Então eu tô super curiosa, Marcela, por essas dicas que você vai dar pra gente. É, eu sou oposta, eu só leio livros desse gênero. Pois é. Então, tudo que eu sei é sobre isso. Eu vou começar dando dicas de livros mais fáceis de começar a leitura, que são mais com história dentro. Então, pra quem tá começando, é mais fácil ir por esse caminho. E você acha que existe aquele preconceito? E esses livros que você vai mostrar agora no comecinho do vídeo são mais pra essas pessoas também que têm uma certa barreira em ler livros de autoajuda? Porque, sei lá, acho que a gente por muito tempo teve esse preconceito, essa barreira, né? Por conta de uma fama desses livros, de tipo, ah, se você ler esse tipo de livro, é porque você precisa de ajuda, ou porque você tá, sei lá, né? Com certeza. Eu acho que tem bastante preconceito e eu acho que é muito importante. Principalmente porque todo mundo precisa de ajuda, né? Ninguém tá num estado perfeito. Então, e você fazer essa imersão, esse contato direto, faz você começar a se comportar das maneiras que você deveria pra estar um pouquinho melhor. É uma pequena diferença, né? E acho que também um pouco desse preconceito vem desses gurus que são inabaláveis, né? Então, a pessoa, porque escrever um livro de autoajuda não pode nunca sofrer, não pode nunca... Não pode ser uma pessoa zen, maravilhosa. Não estar vivendo no momento, né? Sim. E, na verdade, a gente tem momentos. Talvez fique mais fácil a gente superar esses momentos com a autoajuda. Legal. Muito bacana. Fiquei super interessada. Então, vamos começar essas dicas. Vamos começar. Então, o primeiro livro que eu queria indicar é Pare de Dar Murro em Ponta de Faca, do Roberto Chinachique. O Roberto Chinachique, ele é muito famoso no meio, né? Ele é palestrante e ele tem uma escrita muito simples. Então, ele mistura histórias de pessoas junto com dicas de desenvolvimento. É rapidinho pra ler, pra quem já tem costume de ler, você lê em um dia um livro dele. E a história dele é muito bonita também. Porque ele teve um filho que nasceu com uma deficiência. E, pra ele conseguir bancar as cirurgias do filho, ele começou a dar palestras. Legal. E aí, o filho dele que estava condenado a morrer em seis meses, hoje está com 40 e poucos anos vivo. Então, eu gosto muito dele. E vamos começar por aqui. Então, legal. Então, fica a dica já de um livro com uma pegada talvez um pouco mais tranquila, mais fácil de ler, né? Pra quem está começando. E um livro também bem motivacional, né? Pelo que eu vi, assim. Sim. Ele é bem motivacional. Ele assimila a historinha que ele vai contando com os nossos exemplos de vida, né? Então, dá pra encaixar bem a tua vida aqui. E você consegue tirar uma prática disso, né? Não é só... Ah, é assim que funciona e não é uma dica prática. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. O próximo é o jogo interior do tênis. O Tim Gauley, que é o escritor desse livro, ele foi um dos criadores do coaching. E nesse livro ele fala... ele compara muito o tênis, porque ele era um treinador de tênis com essa questão da mente. Então, as vozes falando na nossa cabeça. Porque é como se tivesse duas vozes na nossa cabeça. Uma que quer fazer as coisas e a outra que fala, não, você não vai conseguir. Ah, vai devagar. Se cuida. Então, é meio que uma divisão do racional e do emocional. E ele faz essa comparação com jogadores. Aí ele conta exemplos. Então, é bem legal esse livro. Ah, então fica aí a indicação para vocês também. O jogo interior do tênis. Vou deixar todos os links desses livros para compra na Amazon e tal na descrição do vídeo, se vocês se interessarem. Ele é meio que um marco no coaching, né? Por ser desse... Pois é, que legal. ... do coaching. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Tá. Esse é o que eu mais amei de todos. Dá para ver pela empolgação, né? A pessoa já fala até assim. Sim, esse livro é muito bom. É do Napoleon Hill. Napoleon Hill é muito consagrado. Não no coaching, né? Porque na época dele era mais, assim, dicas para o sucesso. Aham. E ele fez uma pesquisa para escrever esse livro por 20 anos com pessoas muito bem-sucedidas. Para saber o que que no comportamento delas faziam elas terem isso. Então, ele fala muito da questão da mente, de como que a gente está usando a mente. Que legal. Ele escreve isso através de ondas magnéticas. Tem que ler para entender, mas é muito bom esse livro. É, eu estou vendo aqui. Amém. Tá. 16 lições práticas para o sucesso. E são bem práticas mesmo. São coisas simples. E realmente levam ao sucesso? Acredito. Acredito muito. Será? Me ajudou muito esse ano. Já estou ganhando bem melhor por causa dele. Aí, está vendo? Ó, gente. Excelente dica, hein? Muito legal. E esse aqui é um pouco mais grossinho, né? Então, esse aqui talvez seja para leitores um pouco mais experientes, né? Que já tem o hábito da leitura, né? Lêem rapidinho. É. Ele ainda é fácil de ler, né? Ele não é, assim, complexo. Não tem nada muito técnico. Aham, sim. Importante falar isso. E são dicas muito aplicáveis. Às vezes é coisa simples, mas que a gente acaba não fazendo. E fazem toda a diferença. Depois que você faz, você sente, né? Muito legal. Tem que ter a experiência para ver como é que é. Bacana. Então, vamos para o último. A última dica. Bom, a última dica é o Daniel Goleman. Esse é um livro um pouquinho mais técnico. Ele descreve partes do cérebro. Ele fala como é que processa a parte biológica, né? Mas ele também fala sobre exercícios que a gente pode fazer. Então, ele conta a história de umas crianças que tinham sido traumatizadas porque outra chegou atirando. E aí, ele fala que eles reproduziam isso mentalmente. Então, no final da história nova deles, eles matavam o atirador antes dele matar as crianças. E isso ajudava elas a superarem o trauma. Então, ele dá alguns exemplos práticos e ele explica muito a parte biológica. Acho que é para céticos esse, né? Ah, legal. Então, eu era uma pessoa muito cética. Até eu... Com relação ao coaching? Com relação ao coaching e com relação a como trabalhar a mente. Por que que visualização funciona, né? Sim. E aí, depois que eu comecei a ler esse tipo de livro, que explica racionalmente... Legal. Eu comecei a me aprofundar e acreditar muito. Hoje, eu sou uma pessoa nada cética. Pois é. Gostei muito das dicas. Então, gente, temos aí quatro opções de livros. Desde para quem está começando, até quem quer já se aprofundar mais nessa parte técnica, né? De saber realmente como funcionam aí, né? Os mecanismos do nosso cérebro. Muito legal, gente. Adorei as dicas. Já quero ler todos, gente. Leiam! Nossa, eu fiquei muito curiosa com esse que você mais gostou. Mas, enfim, né? Vamos ver aí como que vão ficar as minhas próximas leituras. Mas eu estou caminhando aí nos livros desse gênero também. Estou começando a ler também. Gostando bastante. É, escolher um grande, né? É, pois é. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei ter a participação da Marcela aqui, indicando livros pra gente. Porque, realmente, são livros que eu não consigo indicar muito pra vocês. Porque não é tanto da minha área. Geralmente, eu não leio tanto esses livros. Mas, sempre que possível, eu vou trazer pessoas aqui indicando livros diferentes pra vocês também. Porque eu sei que vocês também adoram. Vou deixar o link do canal da Marcela aqui na descrição do vídeo também. Porque lá a gente, né? Falou mais um pouquinho também sobre o hábito da leitura. Como criar, desenvolver esse hábito. Como que a gente insere esse hábito no nosso dia a dia. Então, assistam o vídeo lá no canal da Marcela também. Se inscrevam no canal dela. Curtam também aqui o vídeo que ajuda muito na divulgação do canal. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijão! Beijo! Obrigada! Adorei participar aqui. Tchau!